...dos e-mails, nós estamos aí usando todas as formas de comunicação para chegar ao nosso associado, para chegar à comunidade de um modo geral. Porque um projeto como esse do Co-Creation, as pessoas não ficarem sabendo que ele está acontecendo, que ele é um presente, né, que a SIX e o SEBRAE estão... Vamos ver novamente, quase perdemos uma aula do Salomão, mas voltamos e firme e fortes. Então, Salomão, você estava comentando de essa dor, né, desses motivos de... Eu até, para auxiliar, na minha opinião, é falta de planejamento, é excesso de burocracia, é aquela carga tributária que eu acho que, diferente dos outros países, é que ela é um pouquinho mais difícil, não é verdade, professor? É, eu acho que não é nem que ela seja... Como é que faz o boleto para pagar a carga tributária? Porque a gente até quer pagar e não consegue pagar, né? Mas, assim, a principal... E tudo isso que você falou aí, Vinícius, se resume numa coisa. As pessoas não planejam o seu negócio. Elas vão abrindo. E quem consegue fazer uma... Dar um resultado positivo, gosto de dizer isso, Quem consegue dar um resultado positivo, me dedico há 20 anos a fazer. Ajudar empreendedores, ajudar pessoas a se tornarem empreendedores e arrumar as melancias. Porque as melancias fiquem bem organizadas no caminhão. Essa é a perspectiva que eu tenho. Se você sai com o teu caminhão mais arrumadinho, A chance de chegar com mais melancias sem batidas é maior. Perfeito. Professor, eu estou pensando aqui nas fantasias que a gente vai começar. Não são tantas cidades que tem. Todo o assessoramento, parceria que a gente vai deixar para a segunda etapa. Eu estou querendo fazer suspense hoje. Eu quero que realmente as pessoas fiquem aqui roendo as unhas por causa desse suspense. Então, professor, obrigado. Realmente, todos os pontos alencados. A gente vai conseguir auxiliar na próxima etapa, não é verdade? Que é o nome que ainda a gente não mencionou muito. E que em breve o professor também vai explicar. Que é o Co-Creation Lab. Mas em breve a gente fala um pouquinho mais. Na sementinha, o Eduardo é responsável por diversos nomes que estão participando do nosso programa. Então, ele vai ficar se fazendo. Mas ele é uma peça-chave. De um quebra-cabeça, ele é uma peça crucial que está fazendo o nosso programa acontecer. E Eduardo, meu amigo, representando o Sebrae hoje. A gente gostaria de conhecer um pouquinho melhor a sua história. E também, depois nos fale na sua opinião daquela taxa de 50%. Está aqui contigo. Vinícius, grande empreendedor. Agora o locutor, né? Então. Está conseguindo mais um dote aí, né? Mais uma habilidade. Maravilha. Descobrindo. E Salomão, meu grande amigo, né? Agora no projeto Co-Creation Lab. É uma honra estar aqui com todos vocês. Agradecer demais aí pelo convite. E, Vinícius, tenha certeza que tudo que você falou de mim aí, nada disso eu faço e falo humildemente aqui. Não faço por acaso, né? Eu faço porque realmente eu encontro em vocês o mesmo propósito que a instituição Sebrae tem, que eu, Eduardo, que possuo. Então, a gente compactua dos mesmos sentidos e dos mesmos horizontes. Então, eu me coloco ao lado de vocês, né? Realmente agradeço por poder ter essa oportunidade e de entregar isso, né? Para a Xancherê, para as pessoas e para vocês que são líderes de tudo isso que fazem acontecer. Parabéns pelo programa, né? Excelente iniciativa. E vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, então, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Eduardo. Eu sei que o Eduardo vem aqui da região. Não é natural de Chapecó. Primeiro, você diz isso, sobre você, porque eu também estou curiosa. Te conheço, já temos a parceria. No entanto, não sei muito sobre você, não. Até achei que você estava morando em Xancherê. Aí você fala, não, mas é... Vamos lá, eu gostaria de saber mais. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, quem nos acompanha aí também. Bom, bacana. Bom, então, falar da gente, de si mesmo, sempre é um pouquinho difícil, né? É melhor falar sobre o empreendedorismo, por isso que eu já fui direto. Se não fosse ao vivo, você não ia ser muito claro. Porque ele acorda... Para deixar o cabelo bem desse jeito sempre, ele vai acordar muito cedo. Você vai dar, você vai dar. É aquela questão, né? É perfeito mesmo. Você tem que começar... Se você quer começar bem o teu dia, comece arrumando teu cabelo e tua cama. Aí já... Empreendedores, olha, ótima dica, hein? Cuidado é você, né? Cuidado é você e da tua cama. Muito bom. Primeira dica, verdade. Se você não consegue cuidar de si mesmo e da tua casa, não vai conseguir cuidar dos seus afazeres, né? Então, foi presa, aham. Filho do Sebrae, de estar no Sebrae. Tive a honra de ser classificado, né? Num processo seletivo. E em Concórdia eu passei por algumas empresas, né? Tive a minha própria empresa, fui empreendedor. Comecei cedo, com 16 anos eu tive que me emancipar, né? Um documento onde minha mãe teve que ir lá e me assinar no cartório, porque eu não poderia ter um CNPJ ainda naquela época. E eu tive o meu primeiro comércio, né? Onde passei por diversas dificuldades. Consegui... Foi um aprendizado muito incrível. Eu tive o prazer de liderar pessoas, tive o prazer de entender o que é realmente ter um negócio, estar à frente do negócio. E isso, nas minhas atividades hoje, é frente ao Sebrae, me dá o entendimento de se colocar a empatia, né? No lugar do empresário, do empreendedor. Então, foi uma experiência incrível. Depois eu decidi que era o momento de eu galgar alguns objetivos maiores, né? Eu entendi que era o momento de vender os desafios, porque eu era o empreendedor do primeiro viagem. Eu não tinha o conhecimento sobre planejamento, eu não tinha nem graduação na época, né? Estava no ensino médio. Então, tudo era muito novo. E naquele momento, eu tive que aprender a entender algumas coisas sobre o que é um cliente, o que ele espera de você. Quando eu comecei o negócio, eu achei que eu ia ser um mero viajante, né? Alguém que ficaria ali passando férias na empresa, indo esporadicamente e bateu o sinal do alerta. Poxa, eu tenho que estar mais do que é, do que quando eu estava como funcionário. Eu tenho que me dedicar mais horas. E nesse momento, eu comecei a ver que a vida do empreendedor é dura, é árdua, né? E quando, nos momentos difíceis aí, que eu também tive inadimplência, tive dificuldade de cobrir aí pra labores, pagar a guia do Simples Nacional, contabilidade, renegociar aluguel, eu tive que tomar algumas decisões. Só que tudo isso foi um aprendizado na dor. Eu falo assim que eu aprendi a empreender na dor. E hoje eu quero que as pessoas aprendam a empreender diferente. não na dor, mas no aprendizado dos outros, nos erros dos outros, no planejamento, entendendo realmente que você pode se antever às situações, se prevenir às situações. Então, o meu gráfico, assim, foi de três anos de sofrimento, né? Tentando renegociar, eu tive que mudar de aluguel, passar pra outros pontos aí pra poder reduzir esses custos fixos. Gente, eu fui uma das últimas gerações aí a vender o tal do CD e DVD. Musical. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Gente, a gente não vai nem, vai estar nascendo e nem sabe. Não é só você, Salão. Então, aí, é um objeto aí meio desconhecido atualmente, né? Mas você já tem mais de 70? Não. Olha a carinha dele, né? Há muito tempo, né? Então, tudo bem passar por tudo isso. Mas você falando, quanta coisa foi criada e já não está mais no mercado, que você acabou de falar. Realmente, Irene, e essa inovação foi uma das coisas que me fez, me deu a ideia de vender o negócio. Eu entendi o momento certo de vender. Talvez na hora que eu entrei no empreendimento, eu não estava tão preparado e não sabia qual era o momento certo de empreender. Mas fui. Alguma coisa me dizia que eu tinha que entrar naquele negócio, comprar aquela loja e começar o negócio. O negócio, uma outra área, que realmente tivesse uma oportunidade de mercado maior, porque o mercado estava se restringindo. Isso aconteceu não só com as lojas de CDs e DVDs. Lojas de fitas, de alocação de DVDs, locadoras. Mas, enfim, o streaming entrou muito forte. Hoje a gente tem Netflix, hoje a gente tem HBO, a gente tem Disney. Inúmeras empresas estão entrando nesse segmento. E acabou que essa inovação é importante e esse ciclo acabou de se, bom, agora eu quero focar na minha graduação, eu quero focar nos meus estudos e eu quero mergulhar em corporações. E eu quero ajudar outras pessoas a não passar o que eu passei. Eduardo, só para a gente traduzir, porque é uma palavra muito importante e se o empreendedor não passou por isso, por favor, eu quero um autógrafo. O que é pivotar? Ah, legal. Muito boa pergunta, Vini. Bom, pivotar é quando você tem que voltar atrás e rever o que você pensou aí, tá? Muitas vezes, álcool em gel. Mas, poxa, eu fui num momento aí onde que não havia, agora é claro, é um bom mercado, mas antes da pandemia, talvez não era tão bom assim, né? E aí eu fui para o mercado lá, eu comprei milhões de litros de álcool em gel, cheguei no mercado, as pessoas dizem, olha, não, mas esse item aqui eu não quero, eu não tenho o costume de utilizar, eu uso muito pouco, está querendo me vender galão de 5 litros, eu uso aí, sei lá, 500 ml por ano. Então, e aí você, poxa, ah, pô, estou colocando no mercado um produto que o cliente não quer. Se escreve da mesma forma e se muda de forma diferente. Time e time. Você tem que ter o time certo e o time certo. Muito bom. Se você começasse a vender álcool em gel em 2020, você não estava aqui falando com a gente, você estava lá falando com o Bill Gates, né? Perfeito. Cara, fantástico, vai para a minha parede. Só foi o time, só foi o time. Perfeito. Isso tudo fortalece o negócio total, Salomão, acho que você falou perfeitamente, né? E muitas vezes, né? E aí tu precisa ou criar o problema e criar a demanda, ou achar algum que exista e que talvez não seja, e principalmente que não seja só teu, né? Que seja de mais pessoas, porque aí está o teu público-alvo, o teu mercado. E aí naquele momento eu vendi na empresa, comecei a trabalhar no Senai, vai ficar um tempo no Senai de Concórdia, mas eu sempre almejei o Sebrae. Sempre olhava, eu participava muito de cursos do Sebrae, no Concórdia não tem agência, inclusive atendida aqui por nós, em Chapecó, onde eu estou de casamento, diria assim, né? Fechei essa semana, inclusive, seis anos. Parabéns, meu amigo! Parabéns mesmo! Obrigado! Obrigado! Fico feliz em poder estar contribuindo, né? Mas eu sou apenas uma das peças, eu sempre digo assim, a gente, como Sebrae, a gente facilita o processo, né? Dá alternativas. Mas quem faz acontecer são as pessoas, são os empreendedores, são vocês que estão aí também no fronte, né? E são parceiros aí, como o Salomão, que vem agora com uma solução incrível também. E desafios de primeiro ano, entre um a dois anos no Brasil. Então é um indicador muito negativo, concordo com o que vocês falaram. Na questão do que o Salomão falou, ouvindo ali, a falta de planejamento realmente é o primeiro, né? Ponto. As pessoas não colocam a ideia no papel, não esboçam as possibilidades, né? Não conseguem dedicar, talvez, um tempo precioso. Foca muito, ah, eu recebo sim pessoas que vêm lá no Sebrae, por exemplo. Eu tenho uma ideia de negócio fantástica, incrível, de criar hipóteses. Pensar em qual o tamanho desse mercado, quem que você quer atender, pensar em que produto que você quer oferecer, se realmente existe essa demanda, quais canais que você vai distribuir esse marketing, qual a proposta de valor do teu mercado, do teu negócio, quantas pessoas você precisa, vamos olhar para os números agora financeiros, vamos criar os indicadores, vamos olhar para a viabilidade. E aí a pessoa diz, não, mas eu acho que não, isso realmente eu tenho dentro de mim um negócio. Tudo que você faz na tua vida é um risco. A decisão de você colocar R$100 no banco é um risco, mas ele vai lá te render hoje uma taxa Selic, um CDB, um Tesouro, um IPCA, e aí tu consegue render esse valor. Só que ali tu tem um indicador. Aí quando você pega e coloca R$100 mil no negócio, sem você saber qual é a rentabilidade dele, qual é a lucratividade dele, sem prever qual é o faturamento que ele vai ter nos primeiros três anos. A validação.